Fala demais. E o atual piloto da Ferrari, o nosso brasileiro, o Massinha, está no mesmo caminho. Se você prestar atenção, eu acho que os caras têm que ser um pouquinho mais secos em entrevista. Eles já estão dando uma de professor, já começam a falar demais, entendeu? Querer explicar certas coisas. 99% do telespectador não quer saber nada disso. O telespectador quer bola na rede e acabou. A verdade é essa. Ele não quer saber se é isso ou se é. Ele quer que o brasileiro vença. Acabou.